Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Hoje nós vamos treinar o uso de conjunções. Let's get started! As conjunções são palavras que conectam orações. Repita as frases em inglês. Você não deve questionar o que não lhe diz respeito. You must not question what does not concern you. Minha irmã lê sempre que ela tem algum tempo livre. My sister reads whenever she gets some free time. Maria está confiante que vai ganhar a corrida. Maria is confident that she will win the race. Você tem que decidir qual o assunto que você quer estudar. You have to decide which or what subject you want to study. Tia Polly suspeitava que Tom estava brincando com ela. Por que ela estava se comportando tão estranhamente não era claro para nós. Minha avó só consegue andar devagar, porque ela tem artrite. Embora se esforçasse muito, o gato não conseguia escalar a árvore. Se você for determinado, você pode ter sucesso em tudo o que fizer. O homem perguntou se eu poderia ajudá-lo. A menos que você me dê as chaves do cofre, você será baleado? Unless you give me the keys of the safe, you'll be shot. Ela esperou no parque até seus amigos chegarem. She waited in the park until her friends arrived. And that's it for today. That's easy, isn't it? Thank you for watching this video. I hope you enjoyed it. Agora, escreva aqui embaixo nos comentários uma frase usando uma conjunção para unir duas orações. E melhore o seu inglês. Se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like. Se inscreva no nosso canal. Clique no sininho para você receber notificações de vídeos novos. Nós também transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube, nas sextas e sábados. Siga o Melhor do Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhor do Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class! Se inscreva no canal.